Sucesso é um lugar sem mapa, sem endereço, sem peso, tamanho, preço, sem mod pra fabricar. Cada um vai procurar em busca do seu progresso. Eu busco, mas não me apresso sabendo de uma verdade. Quem não tem felicidade não sabe o que é sucesso. Sucesso é passar pra frente sem passar perna em ninguém. É subir e chegar no topo sem pisar em outro alguém. Sucesso não é hotel pra pagar e se hospedar. Sucesso é casa de amigo que lhe abriga sem cobrar. Sucesso não é troféu pra enfeitar sua estante. Sucesso é saber perder e sempre seguir adiante. Sucesso não é diploma que o tempo pode estragar. Sucesso é conhecimento e ter algo pra ensinar. Sucesso não é o carro parado lá na garagem. Sucesso é pegar a estrada ao me aproveitar a viagem. Sucesso não é dinheiro, é ter tempo pra gastar. Nem contar nota de 100 sem ter ninguém pra contar. Sucesso não é a fama. Sucesso vai muito além. É ser fã de você mesmo por sempre ter feito bem. Sucesso não tem a ver com o que se tem agora. Sucesso é o que não se acaba. Quando a gente vai embora. Tchau.